E aí, tudo bem? Nós estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. Vou tirar a máscara para ficar melhor para você me ouvir. Nós estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. E no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela now. DEDE, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no DEDE, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente nas redes sociais, Velocidade Sem Limite BH no YouTube e no Instagram. Acesse o nosso canal no YouTube lá. Isso, se inscreva e ative os sininhos, as notificações para a gente mostrar para você quando a gente põe uma matéria no ar. Legal? O apresentador tem o Instagram. Amauri Gonçalves Band, o Amauri com Ibsen. Legal? Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! Mais uma etapa do Campeonato Mineiro de Kart. Campeonato Mineiro Infinity Proteção Veicular de Kart. Estou registrando aí Oliveira, os pecianos e o Curtinhos. Dá uma ligada lá. Preço, qualidade e bom atendimento, hein? Grande festa, né? Deixa eu começar já registrando aí a rapaziada que foi para o pódio. Afinal, uma festa dessa, você não pode deixar de falar dos meninos, né? Raul Melo, João Pedro e a Heleninha, na categoria F400 Junior. F400. Anselmo Abivaute, que é o Cicel. Cacau Nunes, Gabriel Botelho, Carlos Tenalha e o Nélio Castro, na categoria... Chamada categoria... Eu falo que a Fórmula 400 máxima, né? Super kart and ball. Enzo Ozevedo, Bernardo Tambasco, Matheus Antunes, na categoria Cadete, na Miriam, Rafael Guimarães, Lucas Ferreiro, Pedro Campos, Gabriel Souza e Davi Ruas. Depois nós tivemos o Willian e o Juliane, né? A dupla formada pelo Alemão e o Adriano e o Juliane. Anselmo Cicel, o Eduardo Dias, a Raquel e o Otacílio, né? O Elka e o Elbert. Depois nós tivemos na categoria... Lá pela categoria NBC Minas. Enzo Orestes, Gustavo de Aluca, Júlia Tibau e Leandro Almeidas, na categoria F400 Junior, né? Fernando Buzolo, Gleitzel Cardoso, Flávio Costa, Leandro Almeida, lá pela categoria... Chamada categoria Sênior. André Novaes, Rafael Seixas, André Silveira e Luiz Henrique. Depois fechando com Wesley Bambirra, pela categoria Sprinter. João Vitor, João Vitor Roladeiro. O que Marcos, o Vitor Diniz e o Miguel Marcos, pela categoria Junior. Foi a festa realizada e proporcionada pela turma que organiza esse evento fantástico. Pedro Mancini e o Guilherme, o Gui Figueiredo. E aí está, a festa do pódio, você conferindo aqui no nosso Velocidade Sem Limite. E não fique de fora não, tá? Que esse evento é um sucesso. E na próxima eu quero você lá participando junto com a gente. Conferindo tudo de perto, os detalhes, né? As ultrapassagens, olha aí, ó. Recebeu o troféu, né? É só alegria, né? Tá bom? Então valeu, galera. Tô indo embora, hein? Já fui. Tchau! Oi, pessoal. Você me conhece? Eu sou Yama Uri. And I really love cars, but... Olá, galera. Vocês me conhecem, eu sou a Mauri. Eu amo carros, mas eu estou aqui hoje pra falar do TFLA Idiomas, escola onde eu estudo e tenho me ajudado nesse modo, né? Nesse processo de aprendizagem. Uma amiga me indicou o TFLA e agora estou aqui pra fazer o mesmo. TFLA tem um método diferenciado focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com cinco unidades. Nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguá e Planalto e no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga ou alguém da sua família tem interesse em fazer inglês com preço muito, mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag Quero Falar Inglês para o WhatsApp 31991072344 e você terá um super desconto. It's Time to Speak Inglês contra o TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais emoções pra vocês. Aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Não saia daí que você vai perder o seu lugar. Voltamos. Aprendeu, né? Escomungado. Escomungada. Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Muito bem, estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Velocidade Sem Limite BH. É. Ah, o Instagram do apresentador que vos fala. A Mauri. A Mauri com Y. A Mauri Gonçalves Band. Segue a gente lá no YouTube. Velocidade Sem Limite BH. Isso, segue. Isso, ativa os sininhos das notificações. Isso aí, tá bom? Tamo junto. Tô aqui na moto. Mas ela tá paradinha, tá? É. Isso aqui é um perigo. Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! Vai! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Seja bem-vindo torcedor da GT Sprint Race ao Autódromo Internacional de Tarumã Falamos de Viamão aqui na região metropolitana de Porto Alegre Onde temos tudo pronto para o complemento da segunda Special Edition da temporada 2021 A largada da primeira corrida que aconteceu na tarde de ontem Lourenço Meirão, piloto português com o carro número 37 E o Pedro Costa com o carro número 161 formando a primeira fila do grid Logo no começo tivemos esse toque na curva 1 entre o Pedro Costa e o Eudes Campos Quase, quase atravessou ali o carro do Eudes Teve muita habilidade para trazer o carro de volta para o traçado E já recebendo desde o início pressão A vermelha, olha só o que aconteceu no carro número 59 do piloto paraguaio O carro do DN teve uma mangueira arrebentada que espalhou óleo na pista e acendeu o fogo Disputa entre o Marcos Índio do carro número 13 e o Natan Brito do carro número 19 O Marcos Índio acabou ficando atravessado no meio do tráfego, Serrato Na categoria Proem, e olha esse momento aí, foi chave para a corrida Houve toque ou não houve toque, o Eduardo Serrato E aí na abertura de última volta, o Aiza procurou de um lado, procurou do outro De repente colocou por fora em plena reta usando o GTA Tech Que o Serrato já vai explicar para a gente E assumiu de novo a primeira posição Para comemorar mais uma dele, foi o Pedro Aiza Pedro Aiza, primeiro colocado, vencedor também da categoria Proem Lourenço Beirão, segundo colocado, vencedor na categoria Pro Você tem aí a confirmação da vitória do Aiza na categoria Proem Inclusive para abrir vantagem na liderança do campeonato da Special Edition Lourenço Beirão comemorando a primeira dele Olha o detalhe do capacete do Beirão, né? A primeira dele na categoria Pro A segunda corrida da Special Edition de Tarumã Põe para rodar, está na tela Largando da primeira posição o Eduardo Trindade com o carro número 25 O Natan Brito com o carro número 19 Foi quem largou em segundo Uma largada bem comportada dessa vez, né, Serrato? Dudu Trindade em primeiro, o Natan Brito em segundo A rodada do Alex Seid nesse momento temi Nesse momento temi, imaginei que fosse sobrar para mais alguém E aí na segunda volta, Camilo achou espaço lá na curva 9 Colocou por dentro, passou pelo Dudu Trindade E assumiu a primeira posição, Thiago Camilo de novo Olha o que vai acontecer com o carro do Gabriel Casagrande Saiu se despedaçando pela reta Apontou na reta, viu de longe, bandeira quadriculada branca e preta E veio para comemorar mais uma dele na GT Sprint Race Thiago Camilo, César Ramos, Pedro Aiza ficando com a vitória na categoria Pro Já acendeu a luz vermelha, apagou, verde, verde, verde Começa a corrida decisiva da Special Edition Pedro Aiza na linha intermediária, vai tratando de manter a primeira posição Olha o ataque por fora do Antônio Junqueira Olha como já vem o Natan Brito para ser segundo colocado Assume a segunda posição o Natan Brito Linha de 3 na reta para o complemento da primeira volta Mugiati por dentro, Junqueira pelo meio O Franciosi por fora e aí tinha tudo para dar errado Olha onde vai rodando o Zezinho Mugiati Em plena curva 1 do autódromo de Tarumã Verginho Ramalho Sem nada de vantagem sobre o Camilo Será que deixou espaço? Parece que deixou Na tomada da 8, Thiago Camilo para ser o terceiro colocado Enquanto César Ramos vai buscando a linha de dentro Para assumir a liderança da GT Sprint Race Tem gaúcho na ponta De alta velocidade, casa perfeito com essa pista o carro Olha só, linha de 3 na reta O Thiago Camilo assumindo a segunda posição com a ultrapassagem sobre o Pedro Aiza Já vão entrar pela reta O Thiago Camilo achou espaço para o mergulho É sempre ali, Thiago Camilo para ser o líder da prova Opa, o safety truck vai para a pista, hein? Pode ter sido a salvação do Thiago Camilo Vai ficando o Thiago Camilo Mesmo com o safety truck na pista vai ficando o Thiago Camilo Vai ter bandeira quadriculada ou não vai ter bandeira quadriculada? Está ali a bandeira quadriculada para determinar a vitória de César Ramos na Special Edition de Tarumã César Ramos e o Eudes Campos ficando com a vitória Vão para o topo do pódio Vão para o topo do mundo César Ramos na categoria Pro Pedro Aiza na categoria Pro M Giovani Giroto na categoria A M Apesar de eu ser daqui, eu praticamente nunca corri em Tarumã Bom, que começo marcante de trajetória, não? César Ramos e o Eudes Campos Dudu Trindade e Serginho Ramalho Gabriel Casagrande e Eduardo Pavelski As três duplas que vão compondo o pódio da Special Edition Casagrande e Paranaense de Pato Branco Pavelski e Paranaense de Curitiba Aí o troféu dos pernambucanos Dudu Trindade e Serginho Ramalho E uma vitória, um título aí Que vai mesclando churrasco com pão de queijo, seria isso? Serrato Muito bom o comentário A combinação é aprazível também, gostosa Foi muito bom, primeiro Agradecer a todo mundo que deu a oportunidade O Edson fez um trabalho fantástico Ontem entregou o carro bem E hoje me ajudou também na adaptação A primeira corrida não estava muito com a mão no carro A segunda evoluiu bem Mesmo assim o Thiago Para mim foi muito feliz Muito bom ter o César aqui Aprendi bastante A gente fez umas bons pontos para esse final de semana E agora a gente está de volta no campeonato É isso que importa, valeu! Você vai conhecer agora a nova Infinity Proteção Veicular Novas instalações Estacionamento próprio Uma loja grande para melhor atender aos nossos clientes A única coisa que não mudou foi a nossa qualidade A nossa honestidade E o nosso compromisso em servir bem Na Infinity seu carro estará seguro Nas mãos de profissionais que gostam de carros E cuidam de carros como se eles fossem os donos de cada carro de cada associado Há mais de 5 anos no mercado A Infinity conquistou esse mercado difícil Conquistou porque trabalha com seriedade Faça hoje mesmo a proteção veicular do seu carro Carro reserva por até 20 dias Atendemos todos os motoristas de aplicativos Infinity Proteção Veicular de verdade Venha para cá! Minas Pneus Revendedor Bridgestone Firestone Pneus para automóveis, caminhões e máquinas Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica e completa, multimarcas Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus Minas Pneus Revendedor Bridgestone Firestone Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite Ao lado do R8 Vou lá para dentro, que eu não vou aguentar Olha aqui Império dos descontos aqui Pega aí para o Pangar, para o meu amigo André Eu vou terminar essa matéria por aqui Vou embora Eu vou pegar essa máquina e vou para casa Então faz o seguinte Vai acompanhando o nosso Velocidade Sem Limite Fica tranquilo A patroa está lá na cozinha fazendo aquele salgadinho maravilhoso E vai te servir a contento E eu ficar como testemunha? Você é louco? Aí, estou indo embora, hein? Já fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri